Olá, sejam bem-vindos ao curso Linux Essential, a primeira aula. Esse curso, como eu já havia falado na introdução, é um curso focado para a introdução ao Linux, comandos básicos, essenciais, para conhecer o ambiente Linux, e já é uma certificação, como eu havia dito, e dar continuidade, a intenção é dar continuidade com as outras formações da LPI, onde a gente tem LPI 1, 2 e 3. Então, nesse primeiro tópico, nesse primeiro curso, na realidade, nessa primeira aula, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre a comunidade Linux e a carreira open source. A evolução do Linux, sistemas operacionais populares, principais aplicativos de código aberto, entendendo programas de código aberto e licenciamento, habilidades do TIC e atividades em Linux. Então, vamos lá. Essa aula é bem teórica, ainda é o primeiro tópico, tópico 1, quando a gente entrar no tópico 2, a gente já começa a ver alguns comandos e acessar o terminal, para estar trabalhando um pouquinho com o Linux. Esse é o primeiro momento, o primeiro contato com o Linux, onde vocês vão ver o que existe no mundo Linux, o que pode estar oferecendo o mundo Linux aí para vocês, ok? A evolução do Linux, sistemas operacionais populares. Nesse objetivo, vamos dar uma olhada no que queremos dizer com o software open source, e como o Linux nasceu. O que é o software de código aberto? O software de código aberto está disponível em mais plataformas que o Linux, e nem tudo que está incluído em uma distribuição Linux é necessariamente open source, né? Quando a gente fala open source, é código aberto, é a mesma coisa, né? São formas diferentes em inglês e português só, né? Eu costumo falar open source, né? Mas aí, dependendo do contexto, pode ser que eu fale código aberto, mas sempre quer dizer a mesma coisa, tá legal? Open source. Open source é tornar o código fonte do aplicativo disponível, para que os usuários de software possam aprender como funciona o programa e construir e contribuir para o desenvolvimento futuro. A ideia do open source é justamente essa, onde você vai disponibilizar todo o conteúdo do código fonte que você utilizou para gerar esse software, disponibilizar ele via internet, obviamente, onde os usuários poderão baixar, aprender, alterar e contribuir, né? Vai um pouquinho além disso, aí a gente entra no contexto de licenças, GPL, BSD, Creative Commons, então a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas a ideia geral é essa, é liberar o código fonte, liberar o source do seu projeto, do seu aplicação, para que todos possam aprender e até mesmo contribuir para melhorar esse software. O seu operacional, o seu operacional é um conjunto de programas encarregado de controlar componentes de hardware do computador, criando um ambiente no qual os aplicativos de lápis do lado podem funcionar. O seu operacional é um conjunto de um núcleo de um sistema, né? Onde você vai ter um componente principal, aqui no caso do Linux é o Kern, eu vou falar posteriormente, onde a gente vai dar a interface entre o usuário e o hardware, né? Então ele fica ali no meio, entre os dois, esse núcleo, e tudo que está em volta desse núcleo, que são os aplicativos de acesso aos itens de hardware que tem na sua máquina, que vão dar acesso a esses hardware, né? Tudo isso junto vai formar aí o que é o sistema operacional. Um pouquinho do Linux agora, né? O Linux é um sistema operacional, como outro qualquer, Na realidade, o Linux faz referência ao núcleo de sistema, se for ver. A gente costuma falar Linux OS, né? Ou distribuição Linux, quando a gente quer se referir a uma distribuição específica. O Linux em si é o kernel que foi feito aqui por nosso amigo Linus Torvod. Então é o núcleo de sistema que é open source e livremente disponível. O kernel do Linux foi feito por Linus Torvod, um estudante finlandês que desenvolveu essa inicialmente em 1981. Em 1992, o lançou, né? Sobre o código da licença GPL, General Public License, né? Inicialmente filiando-se a GNU Software, né? Criado aí, criado pelo programador e americano Richard Stallman, em 1983, com o intuito de criar um sistema operacional open source. Na realidade, já existia, né? A GNU Software, Free Software Foundation. A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, né? A ideia é que ele lançou esse sistema operacional. Ele é um sistema operacional multitarefa, multiprocessado. Multitarefa, executado mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Multiprocessado, pode ter mais de um processador. E multiplataforma. E multiusuário também. Multiplataforma, ele tem aí... Kernel compilado, né? Quando eu falo compilado, eu falo da aplicação já executável, né? Não é o código-fonte. Eu pego o código-fonte e transformo em executável. Isso é o compilado, né? Ele já tem esse sistema compilado para mais de dez plataformas, né? Pra gente ter uma ideia, vamos falar... Comparar, por exemplo, com a Microsoft. A Microsoft possui plataforma para três... Possui sistema operacional para três plataformas, né? O PC padrão, né? 686. O 64-bits. Acho que o Itani, um novo que tem aí, né? Já se pegar o Linux, né? Ele vai suportar aí... RISC, Alpha, Spark, S390 da IBM. Então, aqueles servidores grandes, né? Que tem aí nas grandes corporações e bancos, né? Vão suportar, são suportados pelo Linux. Normalmente, a plataforma Linux e Unix, né? Que são os caras que suportam esse tipo de plataforma. Bom, então, falamos de um Linux, que é o kernel, propriamente dito, né? Que é aquele núcleo do sistema. Aí, em cima do núcleo do sistema, você tem as aplicações, né? Que aí, formam as distribuições. As distribuições Linux é um conjunto de kernel e aplicações, drivers, que fazem um Linux utilizável. Ou que possa trabalhar com hardware existente. Aí, você tem várias distribuições Linux, né? Por exemplo, na plataforma Red Hat, eu tenho aí o próprio Red Hat Enterprise Linux. Tenho o CentOS, tenho o Fedora. A Red Hat já tem uma certificação própria. Na plataforma que eu gosto muito, a gente vai utilizar aqui bastante nesse curso, é o Debian. Eu tenho o Debian e tenho... A gente costuma dizer Red Hat Like e Debian Like. É que todas as distribuições que tiveram o Pi, ou seja, herdaram bastante coisa do anterior, né? Que é o caso do CentOS, herdou, né? Ela veio, ela provei do Red Hat. É a mesma coisa do Ubuntu, que provei o do Debian. Temos aí também... Os dois são utilizados para LPI, diga-se de passagem. Então, a gente foca muito nesses dois, Red Hat e Debian. Suze, também é uma distribuição alemã, comprada pela Novel. Ela possui aí o Open Suze, né? Algumas delas não são gratuitas. Na verdade, a gratuidade, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Não que não seja gratuito, mas oferece outros tipos de serviços adicionais aí. Art Linux, também é uma distribuição livre, baseada em outras distribuições. Você pode dar uma olhada aqui, dar uma olhada em www.distrowatch e verificar as 10 mais, né? A gente tem centenas, se não milhares de distribuições. E aqui a gente tem as top 10, pelo menos nos últimos 3 meses que eu peguei. Nós temos aqui a Mint, o Ubuntu, o Debian, o Mangea, a Fedora, a Art, a Open Suze, o Zorin, a Elementar e a CentOS. São as 10 mais aí, as que são mais feitos downloads, né? E estão subindo ou descendo aqui, conforme mostra a setinha aqui, a flechinha de vermelho ou verde, tá? O que que elas são de diferentes? Às vezes você tem a diferença aí na forma de instalar uma distribuição. Por exemplo, se você instalar um Red Hat, um CentOS, um Fedora, um SUS, até ele é bem fácil de estar instalando. Às vezes nem tem a necessidade de se conhecer tanto Linux. Agora, se você pegar uma outra distribuição, por exemplo, o Art Linux, o Slackware, o Game2, que são distribuições mais difíceis de se mexer, né? A pessoa já tem que ter uma bagagem, uma experiência em Linux, para poder estar trabalhando em cima dessas distribuições. Se a pessoa não conhecer Linux, de repente não consegue nem instalar. Pós-instalação também é um fator que altera as distribuições, né? Muitas distribuições trazem ferramentas que te auxiliam no dia a dia, como gerenciar usuário, gerenciar software. O SUSI, por exemplo, tem uma ótima ferramenta chamada Yast. E essa ferramenta Yast, aí, te dá um suporte a praticamente tudo que você precisa fazer dentro da sua distribuição, né? Desde criar usuário, a gerenciar software, entre outros aí. Já pegar um Debian da vida, um Slackware, né? Você não tem muitas ferramentas, então tem que ser mais linha de comando mesmo. Fora as distribuições, ainda esqueci de falar das distribuições focadas. Você tem muitas distribuições que são focadas para determinadas finalidades. Por exemplo, você pode ter uma distribuição focada para jogos, que é o SteamOS, é uma distribuição que é só para jogos. Você pode ter uma distribuição para Firewall, por exemplo, a Engine Firewall, Engine Guardia ou Firewall, que é uma distribuição para Firewall, para som, vídeo, editoração. Então, você tem micro distribuições, distribuições que rodam em um CD, live. Então, você tem milhares de distribuições, né? Fora as milhares de distribuições, você ainda tem as distribuições embarcadas, que são aquelas que se estendem, passam do contexto de utilizar um hardware comum, como um PC, ou um servidor, e vão para aplicações específicas, né? Aparelhos específicos, né? É o caso de celulares, né? Você vai ter o Android aí, trabalhando em algum deles. TV, TV, que são gravadores utilizados em TV para gravar gravação digital, né? Storage de rede, você tem distribuições que você pode implementar um storage de rede. Na realidade, por exemplo, o NAS, um network, um storage de rede, né? Tem algumas distribuições OpenFiler, FreeNAS, que podem estar aplicando isso. E tem algumas que já vêm prontas, né? Você só compra, ele já vai embarcado. E você nem vê a cara dele, na realidade, só acessa para fazer as configurações. A mesma coisa para servidor de impressão, roteadores diversos dele, eletrométricos em geral, já vim em geladeira, em outros itens também. Então, essa é a parte de sistemas embarcados. Nesse segundo tópico, a gente fala um pouquinho dos principais aplicativos de código aberto, né? Existem esse tópico, né? Para certificação LPI, você olha para alguns dos principais aplicativos de código aberto, eles incluem servidor desktop, certificações de links móveis, entre outros, né? Você tem a parte de desktop application, que vai estar incluindo aí, office, editoração de texto, planilha, aqui é a suite office, editoração de imagens, som, jogos, entre outros, né? Server aplicações, explicações de servidores, um servidor web, um servidor FTP, mobile aplicações, que são para celulares. A gente vai falar um pouquinho de gerenciamento de pacotes, né? E repositórios, o que significa isso? É bem utilizado na plataforma Linux, né? Esses termos aqui nem era para estar aqui, eu vou arrancar, porque a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho. Então, falar um pouquinho de aplicações de escritório. Entre as aplicações de escritório, teremos aí a suite office, navegadores, gerenciadores de e-mail, por exemplo, o LibreOffice, né? O LibreOffice é uma suite office, né? Que você tem para editoração de texto, planilhas, apresentação de slides, banco de dados, né? É como se fosse o office aí, que a gente tem comumente utilizado aí, principalmente no Brasil, né? Só que ele é open, né? Ele é gratuito, né? E tem as mesmas versabilidades, os mesmos usos, né? As mesmas finalidades do office que a gente já conhece, né? Existe o Apache, o OpenOffice, né? O Firefox aí, alguns que a gente tem, né? Browsers, né? Chrome, Firefox, Opera, Thunderbird, gerenciamento de e-mail, tem um que eu gosto muito, agora eu não me lembro, é o Nautilus, né? Gerenciamento de e-mail, Netscape também é browser. A gente pode dar uma olhada aqui no... Aqui é o desktop nosso, né? Alguns aplicativos, vamos ver se eu tenho algum aplicativo de office aqui. Eu não tenho um office aqui instalado. Mas a gente pode instalar isso facilmente, né? São 90 MB Vai demorar um pouquinho enquanto ele baixa Enquanto isso vamos continuar dando continuidade Aos outros itens que a gente pode ter Depois eu vou estar mostrando alguns itens Dessa parte de aplicações Multimídia Temos também várias e inúmeras ferramentas Para manipulação de imagens, vídeos e sons O Blender para criação de animações 3D Também pode exportar modelos de instrumentos Utilizando para impressoras 3D O GIMP, criação GIMP Criação de edição de imagens Com muitos recursos Apesar de sua abordagem ser diferente Ele é muito comparado com o Photoshop Mas quem mexe no Photoshop não mexe no GIMP E vice-versa São um pouco diferente a forma de trabalhar Ink Space Editor de imagem Para vetorial Semelhante ao programa CorelDRAW Onde você vai estar fazendo as imagens vetoriais Aury City Edição de áudio Pode ser utilizado para converter Ou até visualizar alguns formatos Entre eles MP3, Wave, Ogg Tem aí também muitos Softwares que você pode utilizar para visualizar vídeo e música O VLC, Virtual LAN Connection também legal Tem bastante itens Bastantes softwares que você pode usar na plataforma Lembrando que todos esses softwares que eu estou citando São open source Trabalham abertos São código aberto Depois eu vou mostrar um pouquinho mais Servidores Servidores você tem o Apache, por exemplo Servidor web Apache, Nix Banco de dados MySQL PostgreSQL Compartilhamento de arquivos Plataforma Microsoft Samba NFS Plataforma Linux E-mail Postfix Para envio de e-mail Zimbra Colaboração de e-mail Que seria similar ao Exchange da vida Zimbra Zarafa Open Exchange Para DNS a gente possui o Bind Proxy Squid Tem muitas Aplicações SSH Server Para acesso remoto Você tem aí O Desktop remoto também É possível estar estabelecendo Tem várias ferramentas Que deixam entre elas O VNC Virtual Network Connection Que a pessoa já conhece Então tem muita ferramenta Nesse sentido Servidor Linguagem de programação Você vai ter aí O suporte a maioria das linguagens Inclusive Que acho muito interessante Quando ele fala Cadê o mono O mono Ele trabalha com .NET .NET ASP Da plataforma Microsoft Vai ser C++ Java Perfine Shelp HP E aqui eu botei Alguns programas Que são IDEs Interfaces Para você trabalhar O software Que você vai utilizar Para fazer o programa Propriamente dito Você tem o Eclipse Comodo NetBeans Para Java O mono Como eu disse Para ASP Vamos dar uma olhada Que se já instalou Ainda não Está no 11 do 23 Então tem aqui Por exemplo O Steam Para jogos Steam OS É um sistema operacional Baseado em Linux O pessoal Que fala Ah não tem jogos Para Linux Milhares de jogos É tudo dentro De um sistema operacional Só Ele está em fase De teste Ainda Não está Sendo Já pode ser feito Download Testado Mas ainda não está Estável Gerenciamento De pacotes Repositórios Além de introduzir Algumas aplicações Podemos ver Como podemos Gerenciar aplicações Com repositórios De softwares online O que é Essa parte De gerenciamento De pacotes Primeiro a gente tem que saber O que é um pacote Um pacote Nada mais é do que Uma aplicação Que está compactada Empacotada Onde você vai Desempacotar E já vem compilado E você só vai Fazer a instalação Desse cara É como se fosse Um .msi Ou um .z da Microsoft Para a plataforma Red Hat Like Nós temos o RPM A extensão dele .rpm Tipo jogo .rpm Ele vem nesse pacotinho E eu uso Um gerenciador Chamado RPM Para estar instalando Esses pacotes Então eu não vou Dar um clique duplo Até dá para fazer isso Porque ele vai chamar O RPM Que é o software De gerenciamento De pacotes Mas normalmente Eu falo RPM instala para mim Desinstala Verifica E eu tenho um cara Chamado I1 Que faz isso tudo online Ou seja Eu falo Instala para mim Um banco de dados MySQL Ele vai buscar Lá no repositório Vai buscar no repositório Esse software Baixa Faz download E instala Para você Ou seja Faz tudo pronto Foi o que eu fiz Quase agora Para instalar o LibreOffice Eu dei um I1 Instala para mim O LibreOffice Ele está indo lá Buscar Fazendo download Baixando tudo Que é necessário Dependências Dependências É muito importante Imagina você vai Instalar um jogo Um jogo Um jogo depende De um drive De aceleração 3D Então Ele vai baixar Esse drive De aceleração 3D Para você primeiro Para depois Baixar o jogo E a mesma coisa Acontece aqui no I1 Ele vai baixar Todas as necessidades Que eu tenho primeiro Para baixar o software Que eu solicitei Na plataforma A gente tem o Yast Também faz a mesma coisa Que o I1 No Debian Eu mudo um pouquinho Em vez de a gente Usar o pacote A extensão .rpm A gente usa o .debian Que seria como se fosse .exe.msi E usamos um gerenciador De pacote Chamado DPKG Então eu falo DPKG instala para mim Isso, aquilo Só que o DPKG Como o RPM Eles não fazem Resolução de problemas Eles não fazem Resolução de dependências Se eu quiser fazer Uma resolução automática Ao contrário Do I1 E do APT Eles não fazem Então Se eu precisar instalar Um jogo E precisar de uma aceleração Vou ter que baixar a aceleração Instalar O software de aceleração Para depois instalar o jogo Já no APT e no I1 Eu só falo Instala para mim Ele vai lá Busca Baixa os dois E instala Automaticamente Então esse é um processo Muito legal E os repositórios Nada mais são do que Um local Onde estão todos Os meus softwares disponíveis Dentro daquela plataforma Daquela distribuição Cada distribuição Linux vai ter O seu próprio repositório Existem vários repositórios No mundo inteiro Então por exemplo Se eu tenho um Debian Eu posso buscar nos Estados Unidos Posso buscar na Alemanha No Brasil Dentro do Brasil Vou ter vários locais Onde estão esses repositórios E aí eu Configuro esse repositório Na minha máquina De forma que ele vai buscar Para mim Aqui ainda está baixando O que acontece A gente continua falando Entendendo aí O programa de código aberto E licenciamento Software livre E código aberto Tem mais a ver Com liberdade Em vez de gratuidade Em vez de ser grátis Não é porque O pessoal costuma Confundir muito Software grátis Com open source Open source Totalmente diferente Porque ele é gratuito sim Mas eu tenho Que disponibilizar O código fonte Desse cara Então essa é a diferença Ah baixei um softwarezinho É grátis É uma coisa O software livre O software open source Ele tem que disponibilizar O seu código fonte Do qual ele foi compilado Alguns termos Que a gente também Utiliza para código aberto É o Free open source software O free library open source software Tudo isso Significa a mesma coisa Ou seja Aqui são código aberto Código open source Então vamos dar uma olhada Em algumas licenças De código aberto Isso é um código aberto Eu tenho algumas obrigações Mas aí eu tenho Algumas licenças Que gerenciam Como que vai trabalhar Esse código aberto Tem algumas que são mais abertas Outras que são mais fechadas Em relação ao que se pode Ou que se é obrigado Fazer Em relação a esse código fonte Quando você altera Ou distribui Ele novamente Temos aí o código proprietário Que não se enquadra Lógico Eu só botei ele aqui Para a gente ver a diferença Entre os outros A GPL General Public License A BSD A Creative Common Que é o que é cobrado Nessa Nessa primeira Etapa aí Da prova Do Linux Essential Código proprietário O código proprietário É aquele que a gente Pode baixar Até que ser gratuito Mas você não tem acesso A código fonte O usuário tem permissão De utilizar uma cópia Do programa Mas não tem acesso A seu código fonte O fabricado Tome essa atitude Para inserir Mecanismos de proteção Contra cópias legais E para esconder De seus concorrentes A maneira como Seu programa Funciona internamente Então é um mundo Corporativo Onde você tem Segredos Que não pode abrir Por questões Logicamente De manter a empresa E logicamente Você não vai ter O código fonte Disponível nunca Vou falar da GPL General Public License Como o nome Implica Essa licença Está diretamente relacionada Ao projeto GNU GNU General Public License O GNU São os projetos Mantidos pela Free Software Foundation Ou simplesmente FSF A Free Software Foundation É uma entidade Sem frios lucrativos Que promove A liberdade Dos usuários De computador E de defesa Dos direitos Dos usuários De software livre Então ela foi licenciada A Free Software Foundation Que gerencia Essa licença Mas pode ser utilizada Por qualquer projeto De código aberto A GPL gira Em torno de Quatro liberdades principais Liberdade de utilizar O programa Para qualquer fim Ou seja Você pode utilizar Na sua casa Ou na sua empresa Tanto faz Não tem diferença Você pode Modificar o programa Para atender Suas necessidades Então você baixa o software De repente ele não tem Algum item Que você precisa Então você vai lá E baixa esse software Liberdade para compartilhar Não tem problema De pirataria Já que ele é livre Então você pode compartilhar E liberdade para Compartilhar As modificações realizadas Tem alguns Deveres que você tem que ter Não sei se você vai abordar Qualquer coisa Se não abordar Eu falo A respeito um pouquinho Não é só assim Posso baixar Alterar E fazer o que quiser Não Você tem obrigações Fazer referência Ao nome do autor Falar se vai ter Ausência De suporte Se você vai dar suporte Você vai cobrar pelo suporte Entre outras coisas Também fazem parte Então não só liberdade Também tem obrigações Que devem ser seguidas A BSD A licença Backlight Software Distribution Atualmente um contrato De 3 clocks Permite a distribuição Do software Desse que inclua O aviso de corporation Original De quem veio Então se alterou Mas tem que falar Da onde está vindo Criativo comum Normalmente utilizado Para mídias A licença criativo comum Permite que os criadores De conteúdo sejam capazes De colaborar Em projetos Para melhorar a qualidade E a diversidade De conteúdo Por exemplo Um ilustrador Pode querer adicionar Conteúdo gráfico Para um livro De descritores Aliás Esse material é publicado Sobre a licença Criativo comum Não é o meu Não é não Isso aqui eu peguei De outro local Permite ao autor Decidir de que maneira Sua obra poderá ser utilizada E se poderá ser modificada E compartilhada As organizações mantenedoras Desses casos Desses licenças Existem outras licenças Existem diversas licenças A gente citou as principais Vamos falar de mais uma Pelo menos Que é a licença Também open source Temos a Free Software Foundation Que eu já havia falado Richard Stallman Ela que mantém A GPL Existe também a Open Source Initiativ Essa OSE Como a gente chama Ela Como a licença GNU De código aberto Existem outras licenças Mantidas por outras organizações Também defendem A ideia De código aberto Como a Free Software Foundation Existe a OSE Também instituições Sem fins lucrativos Ela é bem Mantenedora Na verdade Ela é uma provadora A maior diferença Entre a Free Software Foundation E a OSE É que a primeira É menos flexível Quanto ao conselho De código livre Publica a sua própria licença A OSE procura Difundir todas as modalidades De programas Não proprietárias Ela dá uma aprovação Ela aprova Se é realmente Se cobre todos os quesitos De uma licença Open Source Ou não Vamos falar um pouquinho De novo da OSE A finalidade maior da OSE É avaliar Se uma licença Se enquadra No modelo Open Source Aprovando ou desaprovado Como licenças genuínas De código aberto Alguns itens avaliados São se a distribuição É livre O código fonte Está disponível Se existem trabalhos Se vão poder Ter trabalhos derivados Integridade Ao código Do fonte Do autor Se ele vai Manter íntegro Se ele for alterar Ele tem que fazer referência Ao autor E não fazer nenhuma Discriminação De nenhum tipo Pessoas Empresas Locais Não pode haver Discriminação Modelos de negócios Aí você fala Pô Legal Open Source É legal Que é tudo gratuito Tudo open Você pode baixar Fazer o que quiser Mas e aí Como é que o povo sobrevive Como é que eles se mantêm Como é que eles mantêm Uma empresa por trás Disso daí Como é que a Red Hat Se mantém E tem milhares De empregados Trabalhando no mundo inteiro Então você entra No modelo de negócios Você pode ter Vários tipos de modelos De negócios Financiamento externo Serviços externos Serviços e assinaturas Financiamento externo Normalmente é um projeto Que é open source E alguma empresa De fora Banca aí Esse financiamento Faz um investimento Na realidade Nesse software Na equipe Ou na organização De forma que Ele vá se beneficiar Com isso também Então uma IBM da vida Pode e faz isso Financia vários projetos De forma que Depois ela se utilize Desse código também Quando ele tiver já evoluído Quando ele tiver já Num momento estável Maduro Ela possa ter Colher os frutos Aí também Desse investimento Então essa é uma forma Do pessoal está se mantendo Serviços Você pode oferecer serviços Entre eles Cursos Treinamentos Assessorias Consultorias Então serviços Na base de open source Certificações Que é o caso da LPI Por exemplo E assinaturas Então você pode ter também Assinaturas Por exemplo A Red Hat Costuma ter essas assinaturas Para você manter atualizado A sua base de dados Então ela corre atrás Então ela corre atrás De softwares Corre atrás Da evolução Do software Do desenvolvimento Do software Para manter uma segurança Maior Dentro dos clientes Que ela atende Então ela vai correr Atrás Com maior afinco Para trazer A segurança Necessária Para servidores Ou outros tipos De negócios Que ela venha a ter Através de assinaturas Então através Esses três modelos Elas conseguem Estar se mantendo Tendo um retorno Para poder continuar Trabalhando Nessa empresa Habilidades do TIC Atividades em Linux Quando eu falo de TIC Tecnologia da informação Em computadores Nesse top Nós vemos alguns itens Para começar a trabalhar Com Linux Desktop Acessão em linha de comando O uso da indústria De Linux Cloud Virtualização O desktop Eu vou mostrar aqui Daquiamente Eu vou falar A parte teórica Daqui a pouco Eu volto lá Para a gente falar Um pouco mais Eu tenho vários Desktops Eu não sou Preso a nenhum Desktop específico Diferente da plataforma Microsoft Por exemplo Onde você tem O Explorer Que é uma API Vinculada ao próprio Windows Onde você tem Se tiver algum problema Com o Explorer Você vai ter problema Com o Windows Nesse momento Aqui eu tenho Várias Desktops diferentes Para o meu Linux Eu posso escolher E eles não estão Vinculados à API Do meu Linux De forma que se ele tiver Um problema de travamento Alguma coisa assim Eu simplesmente Finalizo Como um processo Qualquer Eu tenho KDE Gnome Unity São vários Existem milhares Muito legais Depois eu mostro Alguns aqui Para vocês Na parte prática Tem que ver Tem que ver Como é que eu Logo E sai De sistema Alguns Brows Gerenciamento De desenho Senha Como é que eu posso Gerenciar minhas senhas Permissões A gente vai ver Só por cima Permissões Porque são bem complexas No contexto de manual E usando aplicações Open source Acessar a linha de comando Eu tenho três formas De acessar Via terminal Via console E via sh Terminal é um terminal Preto Que eu vou mostrar Para vocês Console é um Emulador E sh Seria externamente Remotamente Aliás E os da indústria Linux Normalmente utilizamos Para servidores Normalmente se vê Falar muito Que se utiliza Para servidores Mas tem muitas Organizações Que já usam Para desktop Então você pode ter O uso da indústria Trabalhando diretamente Com desktop Terminal borra Entre outros Em termos de virtualizações A gente tem Empresas grandes Que já trabalham Em cima de Linux Para virtualização Entre elas Você tem os Citrix O Citrix Trabalha com Zen Zen Server O VMware Que tem o Vsphere Também são baseados Em Linux E aplicações De appliances Também você pode ter Muitos appliances Por exemplo Como roteadores Trabalhando em cima Disso daí Em cima do Linux Baseados no Linux Por exemplo O VMware E o próprio Zen Server Já tem appliances Própolis Para trabalhar Em cima disso Poderia citar outros Como o Engine Guardian E por aí vai Os aparelhos Que entram Naquele esquema Dos embarcados Vamos dar uma olhada No ambiente Em tudo isso Que eu falei Até agora Então aqui ele já baixou Aquele software Que eu pedi Para baixar Aqui é o LibreOffice Calc Que seria aí O concorrente Do Excel Então bem similar aí Similar aí ao Excel Tem bastante funções Você tem aqui Uma guia de funções Funções para Matemáticas Database Data Data Financiais Data Time Será que tem o Logical If C Temos o If Também É bem similar Em alguns aspectos Aqui A parte de gráficos Então é só uma aplicação Open Source Que a gente está utilizando Para estar criando Nossas planilhas Existem muitas outras Vamos dar uma olhada Aqui no nosso slide Que ele falava anteriormente De outras aplicações Open Source Uma coisa que a gente pode Vamos falar dos browsers Aqui eu tenho O Mozilla O Firefox Instalado O que que faz de fato Eu trabalhar Eu ter uma Ser Open Source Vamos pegar por exemplo Aqui um Um software Open Source AnMap O MyMap É um software De Eu acho que está saindo Estou usando o Proxy Aqui Será Desmarca a opção Offline Desmarca a opção Offline Ok AnMap É um software Para fazer Scan Dentro De uma rede Download Download Então daqui Linux Solari Pro Cadê esse carinha? Lindo isso aqui, ó Eu quero baixar o código fonte, né? Eu poderia instalar, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de repositórios, né? Eu poderia instalar diretamente dele, já pronto, né? Mas eu quero mostrar que ele tem que disponibilizar o código fonte, né? Eu preciso achar onde que ele está aqui, né? Eu não consigo achar Andes de diretório Aqui Então aqui eu estou baixando o código fonte desse cara para eu poder compilar Então dentro da minha máquina aqui, ele vai baixar esse cara aí Está aqui o nmap Eu estou descompactando esse cara, né? Aqui estão todos os meus códigos fontes, né? Que eu vou utilizar nesse programa Então ele me trouxe todos, ele é bem grande, né? Aliás Então está aqui todo o meu trabalho feito Meu não, na realidade, dos mantenedores do nmap, né? Todo o trabalho feito aí Então ele me permite eu baixar esse código fonte Fazer a alteração, se for o caso O código fonte parece estar em C Fazer a alteração, se for o caso E compilar Eu poderia fazer a compilação manual do jeito que ele já está Ou simplesmente baixar Baixar utilizando as minhas ferramentas da distribuição Então aqui a gente pode ver que quando o software é open source Obrigatoriamente ele tem que disponibilizar todos esses códigos fontes que eu tive aqui Eu poderia também utilizar outras formas de instalar Por exemplo, através do Gerenciador de pacotes RPM O RPM ele permite que eu instale pacotes Como esse que tem aqui Eu poderia falar para ele RPM Instala para mim Esse EPEL Que no caso já está instalado Ele vai simplesmente falar que já está instalado O pacote já está instalado Ou poderia também, como eu fiz há pouco, né? Usar um repositório Que eu tenho configurado aqui no meu Red Hat Eu estou usando a distribuição Red Hat Eu tenho aqui configurado de forma que ele vá buscar essa informação Nos meus repositórios configurados Eu vou lá e falo Instala para mim o LibreOffice Como eu fiz agora, né? Obviamente ele não vai buscar agora nesse momento Porque já acabou de buscar e instalou para mim esse LibreOffice O acesso ao Linux se dá como a gente estava vendo anteriormente Através de três modos, né? Você pode fazer via console Que é onde eu estou nesse momento aqui Esse é um console Mas eu também poderia estar usando um terminal Que seria esse cara aqui Então nesse momento eu faria acesso Através de um terminal Estou acessando diretamente o terminal do Linux Vocês vão trabalhar bastante Aí quem for continuar Trabalhando aí com o Linux Aprendendo com o Linux Vai estar trabalhando bastante nessa terminal Ou nesse Ou até utilizando Deixa eu ver qual o IP desse cara aqui Via acesso remoto Eu posso trabalhar via acesso remoto É 192.168.06 Que é o IP dele aqui Então aqui eu também estou logado nele trabalhando remotamente Esse é o nosso Shell padrão É o Shell que a gente costuma utilizar para trabalhar No nosso dia a dia O gerenciamento de senha E usuários Existe uma suite Várias ferramentas User Edge A gente vai ver mais para frente Durante o curso User Dell User Mod Grupo Edge Para fazer o gerenciamento de usuários Usuários e grupos Então eu tenho o comando passwd Por exemplo Para alterar minha própria senha Aqui eu posso estar alterando minha senha Eu estou digitando a mesma senha Ele está reclamando Mas de certa forma ele atualizou para mim Depende da distribuição Você pode ter alguma coisa Para te auxiliar nessa administração Vamos ver se aqui Por exemplo Eu tenho usuários e grupos Que aqui no meu Red Hat Ele permite Aqui que eu tenha Um gerenciador De usuários Gráficos Então eu posso adicionar Um usuário aqui Por exemplo O João João da Silva Aqui eu já estou usando Então ferramentas open source Para isso Vou botar uma senha qualquer aqui Aqui são informações Que vocês vão ver durante o curso O Shell padrão Diretório pessoal ID O ID Grupos que ele faz parte Que aqui eu Então Sim Cadê o meu João? Está aqui Então ele criou para mim Esse João Criou um grupo aqui também Chamado João Trabalho no pacote Então posso vir aqui E gerar uma senha Para esse cara também Está gerando uma nova senha Para ele Para poder trabalhar Ok Esse aqui não tem senha Vamos ver esse Então está aqui Então está aqui Alterar a senha Como ele nunca fez logon Nem dá para alterar a senha ainda Mas pegar um outro usuário Eu consigo alterar a senha Normalmente Eu me posso gerenciar O que mais que eu posso gerenciar Aqui No caso do Red Hat Ele me traz vários itens Então gerenciar programas Adicionar, remover Atualização Autenticação Data, hora Firewall Impressão Usuários e grupos Posso trabalhar aqui Com compartilhamento De arquivos Entre outras coisas Dá para fazer bastante coisa Trabalhar até com arquivos também Caso eu queira Em cima disso Trabalhar também Em cima das permissões Deixa eu ver se eu tenho aqui Utilitários de Normalmente a gente não costuma usar Por isso que eu estou meio perdido Aqui na pasta pessoal A gente não costuma usar muito Esses caras Mas você tem a parte De permissões Aqui Propriedades Onde eu tenho as permissões Que eu consigo gerenciar Aqui O dono O que ele pode fazer Leitura Ou apenas leitura escrita O root O grupo Permitir a execução O contexto SELinux Que está bem longe Do que a gente precisa ver aqui Tem a parte de ícones Iblemas Entre outras aí Então é bem Simples gerenciar Na parte De interface gráfica Obviamente É o primeiro momento Que você está tendo Com O Linux Então isso daqui Vai se aprofundar Muito mais A gente vai ter outras aulas Onde a gente vai usar Os comandos Propravelmente disso E daqui só foi Para ter uma noção De como que é a cara do Linux Como que ele funciona Qual a forma dele trabalhar Uma ideia geral dele Mas na próxima aula A gente vai adentrando Um pouquinho mais Vendo alguns comandinhos Tá legal Então ficamos por aí E até a próxima aula Um abraço a todos Um abraço a todos